O abastecinado foi proposto pelos próprios moradores indignados com a forma como a coisa foi feita. Então eles não querem nem saber quem está certo e quem está errado. A forma como foi feita é que originou essa indignação deles. Além do que isso aqui é como se fosse uma extensão da casa deles. Eles se sentiram privados e eles ficaram completamente indignados com a forma de dizer que eu atrapalho a circulação do pedestre. Mas como é que eu posso até fazer a circulação do pedestre se tem gente mais na frente do que eu? Então todas as justificativas não são fundamentadas em nada. Parece mais uma coisa de perseguição ou querer uma coisa prepotente mesmo. É o que eu teria para te dizer. E quantas pessoas já assinaram? Já tem quase 700 assinaturas em um dia só que foi sábado. Agora que a gente vai realmente se mobilizar. Porque é domingo, essa coisa é muito chata pegar as pessoas para ficarem assinando. Então a partir de hoje é que a gente vai se mobilizar realmente. E aí a gente vai conseguir pelo menos até sexta-feira 5 mil assinaturas. E onde é que vai ficar esse abaixo-assinado, pessoal? Esse abaixo-assinado a gente vai mandar para a juíza e para o prefeito. E quem quiser assinar, participar do pedestre? É só passar aqui que nós tomamos as ordens. Tem no Curves para assinar, tá? Tá ótimo. Obrigada, se quiser.